Ai, meu Deus, o que que é isso? Tem um zumbi aqui com... Ai, caraca... Deve ficar dando uma olé nesse zumbi... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Neon. Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é a Neon. Estamos doentes e muito bem ferrados da vida. Eu vou mostrar pra vocês um pequeno trailerzinho do que a gente tava tentando gravar, que deu tanta tranqueira assim. Enquanto eu falo aqui, vou mostrar pra eles, que nesse meio tempo a gente foi atacado por zumbis infinitos e que eu abri uma Pandora Box e fechou toda a nossa casa. É. Mais ou menos isso aí. Olha só essa nossa casa como que está e essa montanha. Eu tive que colocar no fácil e... Gente, perdoa, eu vou ter que ficar acionando o nariz assim, ó. Fiquei que tá difícil. A gente tá agripado. Não é, Mori? Tudo dói, né, Mori? Aham. E, ó, isso aqui é o nosso esqueleto. Por isso que a gente já quebrou um monte de esqueletinho, porque eles estavam fazendo barulho, que eles ficam bugando. Ficam tac, tac, tac. Parece que estão tomando dano infinito. Mori, nós precisamos fazer uma mudança. Então, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui dentro da mochilinha. Eu acho bom você ter a sua mochilinha. Cadê essa mochilinha de bolo? Sei. Fã, nisso, eu achei uma mochilinha nova de... Peraí que eu vou tentar pegar aquele... De village. Deixa eu tentar pegar aquele carvão ali. Você dá qualquer coisa diferente? Vamos ver se dá. De pedra. Mas aqui é o bloco de carvão. De pedra não pega. Ah, bloco de carvão? É, pode ser que você bugue os sistemas, né? Não, não dá. Também não dá? Não dá. Tá, eu vou pegar aqui o que eu acho que é raro e vou levar embora. Nossa, achei uma casa, uma... sei lá quem é aquilo. Diamante, dinheiro... Mas achei uma casa. Casa? Parece uma mansão. Sério? Uma fazenda, eu acho. Vou pegar essas cabeças aqui. Cabeça difícil, né? Eu acho que só. Ai! O que foi, Nenha? Tô doido ali. É, eu também tô. Tem alguma coisa aí pra me pegar? Ah, tem um monte de comida aqui, ó. Não, acho que não precisa não. Peguei aqui as mochilas já. Bora, Nenha. Vamos se mudar. Vamos ir lá pra pirâmide? Eu acho que na pirâmide a gente pode conseguir algum item. Tem poção aqui, Lucas. Ah, gente, outra coisa. Muito obrigado a todo mundo aí que deu aquela força, aquela avaliada no primeiro episódio dessa série, da jornada. E gostaria de pedir pra vocês não se esquecerem de avaliar os próximos vídeos e também esse daqui. É. Né, amor? Cadê você, príncipe? Eu ia te mostrar a casa que eu vi. Não é aqui no gelo? Cadê você? Vem aqui no gelo. Tô aqui no gelo. Que gelo você tá? Ah, a gente tem que passar no bioma lá que... Que gelo que eu vou tentar aqui. Aqui, atrás de você, atrás de você. Aqui. Ali, ó. Aquela casa ali, ó. Ah, aquilo ali? É. De madeira? É. Vamos lá ver então o que que tem lá. Eu tava vindo lá, mas eu morri com uma aranha, então eu não sei muito bem o que que tem ali. Ai! Olha o esqueleto Robin. Espero que ele não me taque flecha com aquele osso. Eu vou ficar bem chateado. Ele vai atacar? Não, ele não vai atacar. Ah, não vai não. Beleza, o que que é isso aqui será? Não sei, parece ser mágico. Parece só apenas um muro, né? É, parece que é um muro. Tá, poderia quebrar toda a madeira aqui, eu ia ficar bem feliz. Ah! O que é? Um bicho. Mamãe, o que é isso aqui? O que é isso? Olha essa árvore aqui, vem ver. Tem um bicho que parece um dinossauro aqui. Cadê você, príncipe? Quem? Aqui, ó. Olha essa árvore. Olha a flor dessa árvore aqui, que da hora. Oh! É figo. Figo? Aham. Pra que serve? Vou comer fruto. Sério? Sério? Ah, bacana. Você tem dinheiro, hein, Mori? Tenho um monte de dinheiro. 59 gold. 30 reais. Aqui, ó, Pandora Box. Vamos abrir a Pandora Box pra vocês verem. Olha que da hora. Ai, meu Deus. Mori, cadê você? Eu tô aqui em cima, no muro. Ó, tô abrindo ela. Oh, que da hora. Oh! Preciso de livros, né? Não. Hihi. Ah, mas acho bom a gente pegar, né? Pra levar. Nossa! Que isso? O pique tá dando toque de recolher. Lascou. É, eu falo pra ele, gente. Não tem cama. É que a gente tava combinando a gente dormir, porque de noite tá sinistro esse mod aqui. Mori, vamos papilhar ali. Ali tem uma casa aqui, ó. Mas é difícil ter cama. Vamos fazer uma cama ali. Aqui tá perto, ó. Aqui tem ovelha, ó. Tem ovelha? Eu tô pegando os livros aqui. Meu Deus. Quantos packs você acha que precisa de livros? Ah, não sei, amor. Dezoito? Acho que um pack tá bom, né? Ah, não. De livro, né? É, livro, livro. Não é estante. Ali, ali. Caiu o meteoro aqui. Que meteoro? Ela pulando aqui, ó. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ela faz barulhinho. Caraca, que maneiro. Vamos pegar ela. Um creeper de terra. Starcter. O que que isso faz? Vamos ver. A gente consegue fazer uma Starstone. O que que essa Starstone faz? Não sei. Preciso estudar isso aqui, Mori. A gente tem que estudar esse mod que vai ficar muito maneiro. Dorme, malditos. Eu tô procurando Lurky, Mori. Tá procurando? Tem duas já. A mochila? Por que que tem a mochila? Será que tem a mochila? Não, na minha não tem. Ai! Na minha também tá não. Acho que tá maluco. Ali, eu descobri como põe a mochila nas costas. Como? Ótimo, creeper preto. Ai meu Deus, Lucas. Eu vou morrer. Ai meu Deus. Aqui, achei bom de lã. Achou? É, só que tá cheio de bicho. Eu vou ajudar tepem então, Mori. Acho que a pessoa não vai ficar brava com tepem, né? Mori, mori, mori! Coloca a mochila no chão e dorme nela. WTF? Não é verdade, né? Como dorme? Ah! Tô dormindo. Tá, eu vou dormir também. Não dá, amor. Porque tem bicho perto de você, né? Mas não tá aparecendo nenhuma mensagem. Ah, pra mim não dá também não. Bully! Vamos pegar a mochila então. Sei lá. Já tem um monte de lanja. Já tem? Vem aqui em mim. Ah, esses bichos. Pera que eu preciso pegar a mochila, sabe bicho? Ameida, vou precisar de madeira. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Que isso? Morri. É, pra esses bichos tão sinistros. Eu vou tentar dormir. Cadê a outra mochila? Mochila? Ah, meu Deus. Cadê a minha mochila? Sei lá. Peguei uma madeira aqui. Eu preciso voltar lá, né? Dá uma botinha. Ah, eu fiz uma cama. Vou pôr ela aqui no chão. Vou deitar. Ponto, vai que espalga. Sobe. Pera aí. Ah, já te vi, já. Já voltei. Só preciso pegar a minha mochila. Caraca, eu tinha tudo na minha mochila, amor. Ah, meu Deus. Você vai perder a mochila? Perdi. Eu perco que eu tinha colocado ela nas costas. Ah, aqui tem muito bole. Sério? Muito bole. O mundo dos bole? É, tem muito bole que finito aqui. Ah, eu achei iron. Deixa eu ver se eu consigo quebrar o iron com essa picareta aqui. Aparentemente... Não dropa. Ô, merda. Aquele merda. Eu preciso que você venha aqui logo. Eu preciso ir atrás da minha mochila. O que mandou você perder a mochila? Vai der dia lá, ué. E agora? Onde que eu... Acho que eu morri aqui perto. Mochila. Aqui, meu corpo. Ficou assim. Aqui, mochila. Peguei a mochila. Beleza. Ponto, vem a minha vez. Não, mas não é essa mochila que eu quero. Ô, meu Deus. Cadê a minha... A mochila tava nas minhas costas. Deixa eu ver se dá pra mim. Ih, deu ruim. Como eu tirá-la do chão? Não sei, eu quebrei ela com uma coisinha. Será que eu deixei ela jogar no chão? E morrer ela. Perdi tudo. Amor. O que você só faz meira? Ainda bem que eu tô aqui comendo bolo, que senão você ia ver. Não, tu tá aqui. Cadê o mundo dos bolhos? Dói, miogo! Fala pra ele. Será que o Pico tá até agora na cama, dormindo? Acho que não. Vou fechar esse chat feio. Não dá pra fechar? Ai, perdão, mãe. Perdão. Vou comer bolho aqui porque eu tô com fome. Acordei morrendo de fome, né? Epa, bolinho. Você foi pra todo lado. É, perdemos a coisa. Você perdeu, né? Eu perdi nada, não. Tá, vamos lá. Direto na... Naquela pirâmide. Que isso? Não quero, não quero a pirâmide. Ué. O que tá acontecendo, amor? Coisa estranha. Não sei achar o negócio estranho aqui. Neia, vamos lá na pirâmide. É mó da hora. A gente prometeu pra todo mundo que a gente ia na pirâmide. Eu prometi, não. Ih, morri! É, tem bicho sem cabeça. Por que esses bichos não tem cabeça? Ele tá indo atrás de você de novo, filho da mãe. Safado, sai da neia, sai da neia. Sai de mim. Eu não tô enxergando nada. Ó, diamante, diamante! Onde? Aqui, ó. Ah... Pegou? Ué. Não foi nada. Peguei. Pegou. Mas eu tenho um. É porque saiu na minha bolsinha. Saiu? Aham. Na bolsinha aqui. Eu tenho duas bolsinhas. Vamos ver se vai sair diamante. Ah, muda de carvalho. Muito bom. Tá bom, Lucas. Vem, vamos. Orb aqui não precisa estar. Você conseguiu quebrar o ferro? O quê? O iron. Não, eu não consegui nem. Oh, meu. É por isso que eu tô falando que a gente vai ter que se aventurar pra conseguir iron. A gente tinha um monte de gold. Era só fazer. Mas picareta de ouro também não quebra. Você tentou? Não. Mas eu coloquei na mochila e sumiu. Enfim. Ó o Pig aqui, ó. Onde você tá? Na casa dele? Na montanha, já. Qual montanha? Ué, você fala que vai, depois você fala que não vai. Deixa eu dar tp de mochila. É, tô aqui já. Você é uma fofarrona, hein, menina. Pode dar tp, ó, seu cheater. Ó a sua mochila nas suas costas. Não, essa aqui é outra. Eu tinha uma outra. Vou ajudar o Pig aqui. Esses bichos sem cabeça aqui. Tá, amor. Onde que era aquela montanha? Aqui, ó. Tá bem de cara aqui com a gente. Ó, onde que o Pig fez uma caminha? Safado. Vou pegar os diamantes dele. Dá certinho pra gente fazer nossa picareta. Amor, deixa as coisas daí, amor. Olha, me dá um tapão ainda. Peguei o diamante dele, amor. Amor, guarda as coisas dele de volta. Me dê dois diamantes. Esses que estão aqui comigo já. Meu Deus, mãe. Pra você pegar... Meu Deus, Lucas. Meu Deus do céu, Lucas. Eu não tô aqui editando isso que eu tô vendo. O que foi? Eu fui embora. Por quê? Tô aqui editando isso que eu tô vendo. Eu ainda vou pegar a madeira da casa dele ainda pra fazer os gravetos. Meu Deus, meu Deus. Vou pegar a madeira mais escura pra compensar. Que foi, né? Deixa a sua mãe saber disso. Do quê? Isso que você anda a fazer com seus amigos. Eu vou pegar a iron e vou dar pra ele. Vou pegar três irons, aí já... Ele já consegue. Não, eu pego os três irons e dou a picareta pra ele. Você? Vai logo, Lucas. Explica pra ele como colocar a mentira nas costas. Eu não sei. Ué. Onde que estavam os irons? É, sei lá. Eu tô aqui na pirâmide já. Olha que brilhante bonito. Eu nem tenho uma picareta. Eu nem tenho uma picareta. Faz uma picareta pra mim. O que que é isso aqui? Não é de osso? Será que tem dinossalos aqui? Bom, quando eu achar iron, eu devolvo a picareta pra ele. Tá bugado isso aqui. Eu achei iron já. Onde? Aqui, perto da pirâmide. É? Tô indo aí. Você acha que a pirâmide ia descer muito sinistra ou nem? Hum, sei lá. O que que é isso? O que foi? O que foi? O que foi? Nossa, a árvore me quicou. Não depende de você que agora tomou longe. Mano, eu juro pra você. A árvore me jogou longe. Onde tá o... O iron? Cadê você? Embaixo. Embaixo de onde? Cadê? Ali, ó. Ih, acho que não é aqui. Vem, volta. Acho que é por lá dela. Amor, essa é uma armadura muito bonita. Eu sei. E é meio horrível. É, sai ver. Cadê ela? Ah, é pra cá, ó. Ih, menino. Quer ver? Não. Fica parado. Ah, achei você. Cadê? Ali, ó. O quê? Ah, achei. Não, amor. Isso não é iron. É, mas isso aqui é com pá. Não é. Isso é grével. Mas não quebra. Não quebra o picareta também. Tá, vamos entrar aqui. Vamos aventurar aqui dentro porque tá difícil, viu? Ê, vidinha. Ó aqui, mãe. Certeza que aqui vai ter alguma coisa muito boa. Tem um labirinto. Muito legal. Você fez uma picareta pra mim? Não, só tinha três. Ué. 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 O que você achou de interessante aqui? Ah, achei. Nada, porque eu não tenho picareta. Príncipe, eu fiz um buraco. Procurei. Nem tô engana. Mãe, socorro. Nem tô engana pra você, pro seu buraco. Mãe, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Não vou ajudar, tá tudo escuro agora. Que maneiro, que maneiro. Tá tudo escuro. Cadê a segunda parte? Eu não sei, ficou tudo escuro de repente. Ah, então você tomou uma coisa, então. Pronto. Tudo ficando sob controle aqui. Será que o seu paciente é melhor? Eu tô corretinho escuro aqui. Ai. Meu Deus do céu, o que que é isso? Tem um zumbi aqui com... Ai, caraca. Tem um zumbi. Mãe, não tô gostando muito disso, sabia? Também não tô, não. Ai, caiu um buraco. Tá tudo escuro, eu não consigo fazer nada. Ai, você caiu agora. É um buraco. Meu Deus. Ai, ficou tudo escuro de novo, meu irmão. Tá bugado. Ameida, ameida. Nossa, olha o mini mapa. Eu tô vendo. Tentar quebrar o spawn aqui. Ah, meu Deus. Mãe, você tá aqui perto. Ah, obrigado, você me matou. Ih, morri. Ô, Mãeida. Mãe. A gente vai ter que ir com calma. Deu ruim, mas não estou tupindo, não consigo respirar direito. Mãe. Oi. Vamos ter que ir com calma. Ai, não me diga. Vamos ter que construir uma base, construir uma casa. A gente vai ter que fazer nossa base aqui, porque aqui tem bule. Acho que aqui é mais puladinho, o que que você acha? É, mas eu vou fazer toda a delã cor de rosa. Toda a delã cor de rosa? É. Mas você pega fogo? De madeira pega fogo também. E aqui tem um monte de cavalinho, ó. Tá pegando o lanja, a unca. Beleza. Bom, gente. Então assim, ó. Nosso plano é construir uma casa, construir uma base. Começar a estudar as coisas e ir coletando recursos aos poucos. Pra gente, tipo, conseguir ficar forte. Ou a gente pega um mod pra explorar ele e ver se esse mod dá uma pequena continuidade. Porque ficar andando assim não vai dar certo. Não é mesmo? Assim, não. Perdido. Os mobs estão muito fortes e tem muito deles. A gente precisa também de muitas tochas. Aqui tem o Blood Magic. Lembra do Blood Magic? Não. Aquele que você tinha que fazer coisa de sangue? Ritual de sangue? Então. E ele, eu lembro dele que tinha coisinha que você trocava sangue por visão noturna. É. Acho que isso pode ajudar a gente bastante. É. Deve ajudar. Eu acho que o grão abaixo tá pecando. Né? Nossa, tá bugando. Pois é. Bom, gente. Então é isso aí. A gente vai ficando com o vídeo por aqui. Espero do fundo do curso ter gostado. Por que você disse que a gente vai ficar aqui com o vídeo? Porque assim, ó. O vídeo vai continuar e a gente vai embora. Então a gente se vê no vídeo que vem. Um beijo de onde vem. Tchau. Tchau.